salve salve galera nuclear eu to voltando ai com as videoaulas que vou mostrar pra vocês como que a gente configura ai um servidor para desenvolvimento com apache php e mais que vocês podem ver eu to usando o linux e to virtualizando outro linux porque eu to fazendo isso porque eu já tenho o meu servidor instalado aqui na minha maquina que eu desenvolvo então para fazer esse teste ai pra vocês essa videoaula eu to colocando ai um novo sistema operacional ai ok vou mudar aqui o esquema de tela pra parecer que eu to realmente aqui com o sistema instalado no meu computador mas já mostrei pra vocês que ele é virtualizado então existem algumas formas de você instalar o que a gente chama de lamp que seria linux apache mysql php a forma mais simples que eu encontrei e geralmente eu passo é usando este comando aqui que é seleção de tarefas né seleção de eventos ai se vocês utilizarem este programa ai e ele falar que não tá instalado o próprio ubuntu eu to usando aqui eu uso ubuntu e to usando nessa videoaula eu to usando o mint ah então ele já oferece ai pra vocês uma dica né de como instalar que é isso aqui tá não é um processo demorado tá são poucos bytes ai pra vocês carregarem e aí tá funcionando tá executando esse cara ai ele vai abrir essa tela onde ele já vai trazer pra vocês tá o que tá configurado né o que já tá instalado dentro e uma série de outras opções pra vocês personalizarem ai a sua distribuição então aqui no lamp ele já vai trazer o apache mysql e o php eu indico pra vocês que vocês também instalem o open ssh tá porque vocês podem colocar esse servidor da forma que tá o meu virtualizado e colocar ele em execução e deixar ele minimizado lá dentro do seu do seu computador independente se você vai desenvolver as suas aplicações dentro da máquina virtual ou fora da máquina virtual que você pode acessar o que você pode acessar o seu servidor remotamente simulando o seu servidor de hospedagem como se você tivesse mesmo no serviço de hospedagem externo e fazendo o acesso remoto também usando o ssh tá então é legal que você habilite aí o ssh também para facilitar algum gerenciamento alguma coisa que você possa fazer para que você não fique abrindo máquina virtual fechando máquina virtual você deixa ela quietinha lá e pelo seu terminal você já vai e acessa e faz tudo tá e também você pode fazer isso remoto de outra máquina pode deixar no seu servidor é uma máquina virtual só com o os seus serviços aí para desenvolvimento na e acessar remotamente de uma outra máquina ou notebook se tiver usando ele deu esse erro aqui porque quando a gente vai solicitar esse esse tipo de comando ele vai manipular pastas que são pastas que tem aí é permissões um pouco mais avançados estiver usando o ubuntu estiver usando o mint né que é baseado vocês vão ter que usar o comando e super usuário se vocês não tiverem como super usuário a eu geralmente não trabalha como super usuário eu só vou para super usuário quando tem que fazer alguma configuração específica e assim que eu terminei eu volto na frente não corre risco aí de fazer nenhuma besteira dentro do sistema aí tá certo então vamos lá marca o lamp marcou psh e vai pra frente ele vai baixar os pacotes fazer a instalação em alguns instantes ele vai solicitar e que vocês entrem com senhas né a senha do mais que é ele para para configurar mas aí você pode passar essa senha do mais que é ele em branco ou colocar uma senha qualquer lá um dois três né que que é o padrão aí a interessante é que vocês não esqueçam essa senha que vocês estão colocando não é é e não se preocupe muito com segurança nessa parte aqui porque vocês estão no servidor de desenvolvimento não serve de produção então para quem não sabe o servidor de desenvolvimento é onde vocês vão criar as suas aplicações é de uma maneira local aí depois vocês vão passar isso o servidor de produção que é onde outras pessoas vão estar é interagindo com o seu sistema e vão estar cadastrando coisa é onde vai estar mesmo o seu sistema em funcionamento a outra coisa é essa essa videoaula não tem o intuito de oferecer uma infraestrutura de servidor de hospedagem né com todas as normas de segurança é uma série de de extensões php ou coisas do tipo aí na habilitados então é o mínimo para que vocês comecem a fazer o desenvolvimento aí usando o php uma sql não é uma dúvida aí de algumas pessoas né que vem mandando aí que não estão conseguindo configurar isso no windows não estão conseguindo às vezes configurar no linux você tem vontade de usar o linux e não é uma coisa complicada de fazer requer aí um pouquinho de tempo só pra vocês esperaram hoje dependendo da velocidade da internet estão vendo aqui que eu tô em tempo real fazendo com vocês e deixando instalar para que vocês tenham realmente a noção disso daí é a noção desse tempo que demora então vocês puderam ver teoricamente acabou E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto